Você tá do que amiga lá, do menino? Celina. Tá linda. Eu acabei de acordar de ressar aqui, Lucas, fantasiado e Álvaro. Quem te dança a roupa? Eu comprei. Acho que ele bateu uma senhora na rua e pegou, não foi, Lucas? Fala da rádio. Eu vou de cintura alta, ou de baixo um pouco mais baixa? Eu acho que cintura baixa. Assim, Rafa? Uhum. Quê? Lucas na... Inclusive, amiga. Você vai ter dois trabalhos de pôr e de tirar? Não, amiga, eu vim pra restaurar. É porque ela é a Celina mais preguiçazinha, entendeu? Ela é mais rebelde, essa aqui. Você não vai entrar assim no show, Lucas. Ninguém vai precisar entrar. Nem a Rafa vai levar assim. Você não vai colocar nenhuma estrelinha na testa? Não, porque eu não sou a Anaí. Quem você é? Quem você é? Amiga, eu queria representar a Celina. É o Tonhão. Aí conta a história. Toda vez que... Gente, vocês estão babando tudo no... Deixa eu contar algo, fica aqui. Não, eu não quero fazer isso, eu não vou conseguir tomar água. Então vai. Na escola falava assim, todo mundo escolhia quem era um, né? Eu falava assim, eu sou a minha, eu sou a minha. Aí eles, não, já tinha a minha, a Lupita, até os meninos tinha. Aí todo mundo falava, vem aí, Lucas. Aí ele ficava assim, que bacana. Vem, Celina, que sobrava Celina pra mim. Aí eu dançava com o grupo da escola da Celina, ele ficava assim, ó. Vamos tentar. Deixa eu ver a Celina. Você sabe fazer, né? Sei, meu pai é advogado, você é louca? Gente, vocês acham que eu aguento um Tonhão desse com 30 anos nas costas? Bi, é a idade que... É a idade que... E a Tonhinha? Você tem que raspar essas pernas, Lucas? Não. Você é bonita. Eu não acredito que as pessoas falam de você, seja VOCÊ. Gostosa, cheirosa, amada, fiel. E mentirosa. É muito micoso, e assim ou tipo... Mentira, espíritos. Gente, vocês acham que o Lucas tinha que tirar barba pra entregar o personagem? Eu acho. Não vou tirar, você é doido, vou ficar parecendo um... Ai, não. Eu tô muito fêmea. O Álvaro também vai fantasiado. Vê se cabe essa peruca na tua cabeça. Eu tô com medo de pocar o... Eu tô com medo. Essa peruca, a cara tua. Isso aqui é de plástico, por isso que eu tô representando. Ah, é? Isso aqui é nylon. Vai, as irmãs. As irmãs ou eu são? Me ajuda aqui. Amiga, você tem com a cara da Cida. Pera, porque você tem uma franja também. A gente tem vergonha na cara, eu acho que tô em onda. Amiga, você bateu a cabeça? Por quê? Grande. Não precisa mais, saia? Saia e blusa, a sua saia não vai caber. Eu acho que essa saia… Será que essa sainha serve? Não, não serve. Deixa eu… Experimenta. Se rasgar, paga. Por que eu tô fazendo isso? Porque você não vai pro show montada? Eu não… Eu quero uma bota. Tem lá. Ai, você já tá querendo demais também? Acho que eu vou ligar lá no escritório dele, talvez eu venho no papel. Senhor Wilson. Eu quero uma bota. Ai, vem aqui no nosso camarim. Não é bom usar salto? Que dá de salto um dia, não é bom? Papagaio. Qual que fica melhor, Rafael? A loira. A loira, né? Ai, você está parecendo a tua mãe. Ó, aproveita que você está aí de boa. Fala, Álvaro. Gente, domingão, você já pensou chegar dia 1 de dezembro você com 25 mil reais na conta? Você tem noção o que é isso, Rafael? 25 mil reais na conta? Amor, agora imagina tudo isso ganhar 25 mil reais por 69 centavos. É um dinheiro que você nem lembra, assim, que tem, ó. Você vai usar, você tá investindo entre 25 mil reais. Então, gente… Gente, é 25 mil reais. E a Rafa vai ligar pra você pra dizer que você ganhou, entendeu? Vai transferir o dinheiro da conta dela pra sua mulher. 25 mil reais. Gente, imagina por 69 centavos começar o ano aí, porque vai ser agora dia 1 de dezembro. Corre, vou deixar o link aqui. Gente, por 69 centavos, não precisa colocar dado de cartão. É só você entrar lá e fazer um PIX. Não tem nada, o site é super confiável. É tudo pela Loteria Federal, vou deixar o link aqui. Ó, deixa eu fazer passo a passo pra vocês. Entrou aqui no link. Ó, tá aqui. Você vai descer, ó. Tem um suporte aqui pra qualquer dúvida, tá? Se você precisar. E outra coisa, ó. As três primeiras pessoas que ficarem no top do ranking vão ganhar mil reais. Olha, cada um, ó. É babada, amor. Aí você entrou. E aqui dá pra você acompanhar os nomes de quem mais comprou. Aqui você bota, vamos dizer, comprar dois. Vou comprar logo dez. Então vai, você clica em quantidade. Aí você reserva. Você preenche os dados todos bonitinhos. Uhum. Ó, tá rolando uma simulação pra vocês verem, ó. Aí entrou. Você tem que preencher esses dados todos certinhos. Todos certinhos pra poder ligar pra vocês, gente. É, gente. Isso aqui você vai reservar seu bilhete. Você reserva e você pega aqui o PIX. Paga aqui, ó. É, copia, colia e põe. Não precisa fazer nada. Não precisa colocar dados de cartão, não precisa fazer nada. Vai e arrasa, gente. Copiou, poupa do tom do seu banco, pagou. Já era. A gente acabou de sair da casa da Vivibora. O Lucas não me impara no McDonald's. É, eu tô com fome. Tá com a minha carne, lanche. Você quer meu shake? Não, obrigado. Falou, tô passando ali no McDonald's. Eu achei que era zoeira. Eu falei, Lucas, quatro da manhã, dá nem tempo de te fazer digestão. Olá. Uhum. Foi. Boa noite. Tudo bem. Acabei de chegar no mercado. Aí sabe o que depois do Lu falar pra mim? Ai, amiga, eu não tenho sono à noite? Como que tem sono à noite? Você acorda quatro horas da tarde? Você acorda agora. Que beijinha gostosa. Deito ali na sala, arzinho no dezoito. E o pau cai no cafôia. Tô muito mãe de planta. Olha a minha jabuticabeira. Lembra da árvore que eu tinha metido a foice? Tá brotando. É isso. Vai ser uma delícia ser uma jabuticaba. Nasce grudada no pau e morre sendo chupada. Tá muito docinha. Hum! Lu, se quiser acordar, pode estar acordando. Né? Se não quiser também, pode ficar deitada. A casa tá fluindo numa boça. Não tá deitado no meio da sala. Mentira. Foi. Não, amiga. E aí, o dia tá lindo. Ah! Acabei de comprar com umas coisinhas no mercado. Eu comprei pão, gelatina, doce de leite, ovos, pimenta e queijo. Eu tô com vontade de comer pão com o ovo e depois pão com doce de leite. Hum! Olha isso aqui, gente. Hum! Bem feia de perto. Ô, que que você tá conversando fiada, hein? Olha quem acabou de acordar na sala e já deitou no quarto. Zacarias! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!